Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma meditação do canal SOS por Gaia. E essa meditação vai ajudar você a iluminar o seu interior, limpar as ilusões da mente, trazendo equilíbrio com infinita paz e liberdade interior. E para você sentir os benefícios desta meditação, eu recomendo que você faça por no mínimo 21 dias ou até quando você sentir necessidade. E ao ouvir esta meditação, evite estar operando algum tipo de máquina ou até mesmo dirigindo. Nós vamos entrar num relaxamento mais profundo. E nesse momento eu convido você a se posicionar em uma posição confortável. Ajuste o som. Você pode escolher a sua poltrona preferida ou até mesmo deitar na sua cama. Estenda os braços ao longo do seu corpo. E nós vamos iniciar, a partir de agora, com respirações profundas. Então, feche os olhos. Inspire pelo nariz, enchendo o pulmão o máximo que você puder. E você vai fazer essa inspiração calmamente e lentamente. E vai segurar por alguns segundos, de 3 a 4 segundos. E depois, você vai soltar, devagar e calmamente. Isso, solte até o final. E continue respirando profundamente. E apenas preste atenção na minha voz. E a partir de agora, nós vamos iniciar um relaxamento mais profundo. Então, vamos fazer esse relaxamento começando pelos seus pés. Relaxe os pés. Vai relaxando os tornozelos. Relaxe as panturrilhas. Relaxe as panturrilhas. Relaxando as coxas. Relaxe o quadril. O abdômen. Vai relaxando o peito. Relaxe a coluna. Relaxe os ombros. E vai respirando profundamente e calmamente. E vai relaxando os seus braços. Relaxe as mãos. Relaxe o pescoço. E vai relaxando atrás da sua cabeça, a face do seu rosto. Isso. Solte a boca. Relaxe a língua. E por último, relaxe o couro cabeludo. Continue relaxando calmamente e profundamente. E vai sentindo esse relaxamento do seu corpo. E sinta que as suas emoções estão relaxando também. Vai sentindo a música se espalhar por dentro de você. E relaxe mais ainda. Lembre-se que o poder de Deus que nos criou, nos deu a capacidade de respirar durante toda a nossa vida. E cada vez que você respira, você nunca pensa na sua próxima inspiração. Você sabe e confia que pode contar com ela. Você tem fé. E sabe que pode contar com ela. E agora, estenda essa fé e essa confiança às áreas do seu corpo que precisam de cura. E observe a sua respiração enquanto ela entra e sai do seu corpo. Note que você não precisa fazer nada. Há uma inteligência interior que faz com que o seu corpo respire por você. E essa inteligência que se encontra dentro de você faz parte da inteligência que criou este planeta. Lembre-se. Nós não estamos perdidos. Não estamos sozinhos, esquecidos ou rejeitados. Somos todos protegidos. Você também é. E estamos ligados ao poder que nos criou. E esse poder maior lhe deu o poder de criar as suas próprias experiências. O poder de sua mente. Cada pensamento que você tem e cada palavra que você pronuncia está criando o seu futuro. E neste momento, no agora, nós vamos usar este poder para criar um futuro novo e maravilhoso para você. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é pura consciência. Você é uma divina, verdadeira, magnífica expressão da vida. Você e a vida formam uma unidade, um todo. Nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de pensar a sua vida. Você é o poder criador. Você é a autoridade em sua vida. Portanto, escolha agora que você vai usar o seu poder para iluminar o seu interior. Sim, é verdade. Quando você era criança, passou por momentos difíceis, momentos em que sentiu solidão, rejeição e falta de amor. E talvez tenha havido abandono, maltrato ou humilhação em sua infância. E sim, eu sei que você passou por momentos tristes, talvez terríveis. Alguns podem ter sido tão ruins que você nem se lembra mais deles. Mas o passado não tem poder nenhum sobre você. Se você escolher viver no agora. A força do poder está no presente. E cada momento é um novo início. E este momento é um novo início para você. Aqui, neste instante. então, vamos pegar todo o seu passado e embrulhar na cor rosa do amor divino para nos livrarmos dele, nos desapegarmos dele. E vamos afirmar que agora você está livre. Você não é a sua mãe nem os medos que ela sente. você não é o seu pai e nem as crenças que ele possui. Você não é nenhum de seus parentes e nem a opinião deles. E você não é os professores da escola e nem a sua rigidez. Você certamente não é as limitações da sua formação religiosa mais antiga. você é uma divina e maravilhosa expressão da vida. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Não há ninguém como você. Desde o início dos tempos, nesse planeta, nunca houve alguém como você. E nunca haverá alguém igual. Por isso, não há competição nem comparação. Você possui suas próprias habilidades, seus próprios talentos e tem essa maneira especial de expressá-los. E você merece o seu próprio amor e sua própria aceitação. E não é por causa do que você já fez, mas apenas por você existir. E nesse momento, vamos dar uma ordem ao seu subconsciente para que ele solte e deixe ir toda e qualquer crença negativa que possa estar criando limites ou problemas para você. Essas crenças precisam desprender-se de você agora. Não importa se você não sabe exatamente quais são elas. Não importa quanto tempo essas crenças se encontram aí. Neste momento, ordenamos que elas sejam removidas, apagadas e eliminadas. Vamos afirmar que você é capaz de desapegar-se e se libertar. É seguro fazer isso. E vamos afirmar que você quer desapegar de tudo aquilo que cria qualquer situação negativa na sua vida. vamos agora afirmar que você quer se libertar da necessidade de trazer essa negatividade dentro do seu corpo. Você está agora deixando que ela desapareça, que vá se apagando e se dissolva no nada de onde veio. Vamos afirmar que você quer começar a dissolver todo ressentimento e toda culpa. E uma das formas de derrubar os muros dos ressentimentos é compreendendo o que se passa com a pessoa que nos feriu e a ir por trás do seu comportamento para sentir o que acontece dentro dela. O que é que você sabe da infância dos seus pais? O que é que eles sentiam quando eles eram pequenos? Quais eram seus medos? Suas tristezas? Quando você conseguir realmente compreender isso, não vai mais precisar perdoar os ressentimentos. Eles se dissolvem quando há compreensão e compaixão. a criança que mora dentro de você ao qual você acusa e culpa tanto tempo quer ouvir você dizer que a ama. Ela quer se sentir segura para poder perdoar e se sentir saudável. Quando você era criança, o que mais queria acima de todas as coisas era que as pessoas à sua volta te amasse e te aceitassem exatamente como você era. E você ainda procura essa aprovação dos outros. Mas é você a única pessoa que pode aprovar os seus próprios atos. A aprovação das outras pessoas não significa nada. se você não se aprovar e não se aceitar. E nesse momento eu quero que você se veja como uma criança de seis ou sete anos. Olhe bem no fundo dos olhos dessa criança. Veja quanta ânsia se esconde ali. E saiba que só há uma coisa que esta criança deseja de você. o seu amor e a sua aceitação. Então agora estenda os braços e abrace essa criança. Diga a ela o quanto você a ama. Que criança maravilhosa que ela é. Diga como ela é linda, como é esperta, inteligente e criativa. Ela pode cometer erros enquanto aprende, mas você sempre a amará e sempre estará presente. Agora, faça essa criança ficar bem pequena de um tamanho que caiba dentro do seu coração e coloque-a dentro do seu coração. assim todas as vezes que você olhar para baixo vai poder vê-la olhando para você e você pode lhe dar muito amor. Agora, visualize a sua mãe como uma criança de cinco ou seis anos assustada procurando amor sem saber onde achá-lo. Estenda os braços e abrace esta menina assustada. Ajude-a a se sentir segura. Diga a ela o quanto você a ama. Diga que você estará sempre presente. Aconteça o que acontecer. E quando esta menina relaxar e começar a se sentir segura, faça com que ela também fique pequena do tamanho que ela caiba dentro do seu coração. Coloque ali dentro do seu coração junto com a sua criança para que elas possam dar muito amor uma a outra. Agora visualize o seu pai como um menino de três ou quatro anos assustado. Ele chora e procura amor. Veja as lágrimas escorrendo pelo seu rosto porque ele não sabe para onde ir. Então mais uma vez estenda os braços e abrace o seu corpo trêmulo. Você sabe consolar crianças assustadas? Console-o e cante para ele. Deixe-o sentir o quanto você o ama. Você não precisa dizer nada. Basta abraçá-lo e transmitir o seu amor. Deixe-o sentir que você sempre estará presente e que ele pode contar com você. E quando suas lágrimas secarem você sentirá o amor e a paz que emanará do corpo dele. Então agora faça com que ele fique bem pequeno do tamanho que caiba no seu coração e coloque ele junto com as outras crianças para que elas possam dar muito amor uma para as outras e para que você possa amá-las o tempo todo. Há tanto amor em seu coração que você poderia curar o planeta inteiro mas por enquanto vamos usar este amor apenas para sua cor e sinta o calor começar a irradiar bem no meio do seu coração. Sinta a ternura sinta a bondade deixe essas sensações mudarem a maneira de pensar e de falar a seu respeito. leve a sua atenção para o seu coração e sinta o pulsar do seu coração sem esforço. Agora imagine um sol lindo e brilhante emanando do seu coração. Esse sol interior pulsa na mesma frequência do núcleo da terra e do astro rei do nosso sistema solar e perceba se pulsando na mesma frequência universal em unidade. Você é um eixo único e central canalizando toda esta energia. Então conecte-se com a energia universal com a sua essência divina em uma só consciência. e dê autorização que a minha consciência mais elevada se revele para mim agora. Pelo poder e direito de nascença eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Visualize e imagine e sinta a presença que se revelará para você. E faça o comando querido poder eu sou. Me leve alegrias e sonhos de criança desta e de minhas experiências mais elevadas. Visualize imagine sinta e lembre das memórias da sua criança interior. Lembre da alegria e sinta leveza e prazer em viver através da conexão com a sabedoria. E vai sentindo amor incondicional em todas as suas células e sinta a gratidão por ter feito esta conexão através desta meditação. E agora vai voltando colocando as suas duas mãos no peito em sinal de prece. E nesse momento coloque a sua intenção do que você deseja para a sua vida. O que você deseja para o seu dia hoje. O que você deseja para os seus amados. O que você deseja para todas as pessoas. amados. E agora o que você deseja para o planeta. Assim é. Está feito. Gratidão por fazer esta meditação comigo. E eu desejo que esta meditação ilumine o seu interior. E abra portas para um novo mundo. Limbando as ilusões da mente para que você viva para sempre com infinita paz e liberdade interior. Namastê. n Edition 2 2 2 3 4 E 3 2 2 3 5 3 4 Amém. 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 Amém.